Hoje não é você não, hoje é você, hoje é você Escapamento ok, top Tá faltando alguma coisa, peraí, acho que eu já sei Acho que isso aqui vai funcionar, peraí Ah, entendi, é isso aqui Agora sim Agora sim Agora sim É isso aí família, salve salve Tavares 160 na área Começando mais aquele videozão Ô louco, molhado tio, levanta as pernas que é marcha Vim testar o escapizão sem o filtro certo Vamos dar uma acelerada nela Preciso ver aí como que fica Ver se a moto fica mais forte Acompanha o videozão até o fim mano Já deixa o like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E me siga no Instagram Arroba Tavares 160 Ó o pipoco, ó o pipoco Aprendi agora a pipocar mano Com corta corrente Injetada viu Essa 160 aqui é injetada Vocês estão ligados que injetada é chata de dar pipoco Acertei dois já Ó E esse escapamento aqui ele já pipoca por si só Famoso polimete Famoso polimete Bora Vambora Cê é louco Fiquei tentando dar uns pipocas ali Errei tudo mano Mano, fica muito alto o som dela Sem filtro Tenta dar uma pipocadinha Tem que ser rápido Eu não sei fazer mano Certinho, se ligou Ah moleque Pipocou hein Ó Corta com ela acelerada E solta depois Solta o acelerador Aí ela pipoca Tem que pegar o jeito Ó, se liga Que chave mano Ficou alto o som demais Sem filtro Ó Ó, eu vou falar pra vocês uma verdade aqui Beleza A remota ela sempre vai ficar mais forte Se você colocar um escapamento e tirar o filtro Só que o problema de tirar o filtro Sabe qual que é? É que entra poeira mano No motor Na verdade no bico Tá ligado? Então pode sujar Pode entupir o bico Aí a morte Perde o rendimento Por isso mano Ao contrário da Da carquinha A startinha tá toda original Só tem escapamento E tá sem o filtro mano Não tem nada mais que isso aqui Tá mudando um giro aqui na quebrada Certo? Pegar uma venidinha ali pra acelerar Ó o pipoca Vai ter que saber dar mano Senão não vai É bom olhar pros lados Senão dá ruim Vamos pegar a venidinha ali Vamos dar uma acelerada nela Pra ver como que ela reage E eu vou mostrar ali também pra vocês Quando eu parar ali Vou parar ali na frente Pra vocês verem como que fica o corte de giro dela Sem o filtro Com o polimete Esse daqui é o polimete de lata Com a boquinha do Toru Ele faz barulho mano Vambora Vambora De novo tio E outro farol Nossa Tá osso mano O farol atrás do outro Parceiro Eita gasolina cara mano 6,59 Eu não sei onde vocês moram Quando tu tá Mas aqui Onde eu tô agora Tá caro hein Olha o pipoquinho Meio que aprendi agora hein Fioti Olha o pipoco Haha Moleque Aprendi tio Pipoca no escapamento Dá 160 Chama papai Ficou muito chau Esse escape mano Sem filtro Ai meu Deus Ficou daquele naip Cara eu vou não escutar agora no trânsito pai Rapaziada Já encostamos aqui Agora vamos fazer outro teste Olha o que eu encontrei Do nada mano Fala rapaziada Chama papai Will 46 Pega Olha a startona dele Toma Startinha aqui no pelo E a dele tá igual a minha agora rapaziada Na verdade a minha tá igual a dele né Porque ele que tirou o filtro primeiro Tá com o mesmo escapamento que eu Sem filtro E a minha agora também Tá com o mesmo escapamento Sem o filtro Vamos fazer um testezinho aqui Pra vocês verem como que fica o barulho Sem o filtro das duas Só pega minha família Olha o barulhinho do oco Que vem com o escape Então é isso aí rapaziada Essa é a melodia aí Com o escapamento O polimete Sem o filtro Beleza Espero que vocês tenham gostado aí Vou só mandar um grauzinho aqui agora Mandar um corte Pra vocês verem Ela no grau Cortando Dá só um grauzinho Pra vocês verem o som dele no grau Certo Desse teu freio Toma Não pode faltar né pai Aquele bolado Opa Raspou Ela no alto Tá chave Tá vendo porque é boa a importância De tá no neutro Se tivesse engatado meu amigo Tchau Tchau Tchau